O feriado do dia do servidor público, comemorado nesta sexta-feira, dia 28, foi transferido para esta segunda-feira, dia 31, por meio de decreto assinado pelo governador Pedro Taques. O decreto estabelece ainda que a terça-feira, dia 1º, véspera do feriado de Finados, celebrado no dia 2, será ponto facultativo. Com isso, o estado de Mato Grosso terá um feriado prolongado de três dias. Confira agora o que abre e o que fecha em Confrés e região durante o feriado prolongado. O Sindicato dos Bancários de Mato Grosso informou que não haverá expediente nas agências bancárias apenas na quarta-feira, dia 2. Os bancos vão atender normalmente nesta segunda, dia 31, e terça-feira, dia 1º. No feriado nacional de Finados, na quarta-feira, dia 2, as agências dos Correios também não irão funcionar. O funcionamento irá retornar a partir da próxima quinta-feira, dia 3. Não haverá expediente em todo o DETRAN do estado de Mato Grosso. A partir desta segunda-feira, dia 31, terça-feira, dia 1º, e também na quarta-feira, dia 2. Órgãos e autoarquias do governo do estado de Mato Grosso estarão fechados durante os três dias, com exceção dos órgãos de saúde e segurança pública. Já o comércio abre normalmente nesta segunda e terça-feira. Grande parte deve fechar as portas apenas no feriado nacional da próxima quarta, dia 2. Música 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 Música